Lascou rapaziada, estamos perdidos aqui agora Pegue a saída 2 em direção ao centro, depois vire à direita na avenida Doutor Edson com Salmanho Aqui não passa, não dá altura Tem que ir lá pra frente Vire à direita na avenida Doutor Edson com Salmanho Continue para Juan Cabo Diogo Oliveira, depois curva acentuada à esquerda na avenida Doutor Valdemar Ruyne Curva acentuada à esquerda na avenida Doutor Valdemar Ruyne Aqui é de que mira Vai passar a Lesotho lá por aqui, é? Passa o caminhão aí Aqui, não tem ponte ali não, né? É, sabe, mandem esses buracos aí Eu sabia daquele viadultinho lá Que não passava Eu acho que agora vai dar certo Tem um viadulto ali de 4 metros Não passa, né? Agora que vai Vai dar tudo certo Não pegar nada, trancando aí, tá bom Tem que ser ligeiro Senão você lasca todinho É, não é um automóvel não, é uma carreta, gente Uma carreta grande Entrando esses biquinhos aí não é fácil não Agora é só administrar Devagarinho Ainda lampada e parece uma serra Tem que, tem acho que um outro caminho Mas eu não sei aonde que passa, rapaz Os caras vêm com 30 metros pra cá E eu não sei por onde que eles passam aqui Ali já se tivesse com 30 metros Já tinha se lascado tudinho Não passava Em 200 metros, na rotatória Pegue a primeira saída para a rua José Meloni Vai é merda, vai é merda Você já me botou num buraco lá Agora fica falando besteira Agora não precisa mais Precisava que você, a hora que eu tava lascado lá debaixo Naquele, já me botou por aquele viaduto lá Vai pra deixar que eu me viro Em 300 metros, na rotatória Pegue a segunda saída para a rua Manuel de Oliveira Onde é que você tá me levando, mãe? Pelo amor de Deus, tá me levando pro centro Mensagem dessa, mãe Rapaz, eu tô aqui no centro, tá? Daqui a pouco o guarda vem me buscar aqui Tá falando que essa carreta tá aí no meio da cidade, rapaz Saia da rotatória para a rua Manuel de Oliveira Em 400 metros, na rotatória Continue em frente na rua Carlos Varatino O rastreamento já tá pedindo onde é que eu tô Ônibus enfrentados e caminhões Tá? Pá E se eu consegui um saído aqui O que é isso? Tem muito tempo na Prefeitura aqui. O que é isso? E o retorno ai O Lino ta passeando ai Patrulhando Cheio de marcas o primeiro Cheio de marcas o primeiro O que que isso era? Estão aqui me lascando todo Ficou mandando mensagem dessa Parada proibida Vem para ai Até que agora acho que eu to certo Devia ter ido lá por Salesógo Lá por outro lugar Tem uma volta a 10km ainda Tomara que não pegue mais nenhum buraco e ande com a torra No meio da cidade Em 600 metros na rotatória Pegue a terceira saída para a rua Manuel Bezerra Lima Filho 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 da mãe Tem que me colocar nesse buraco aqui Aqui ta bom Continuar assim ta bom Pegar nenhum posto Pegar nenhum posto O Salesópolis ta ali Nesse sentido Nesse sentido O Salesópolis Com o que me falaram A rotatória pega Saia da rotatória para a rua Manuel Bezerra Lima Filho Em 400 metros use a faixa do meio para permanecer na rua Manuel Bezerra Lima Filho Eu não sei rapaz que ta feio Não se vocês pensam que é fácil é Vai vendo O suplemento ai Tomara que não pegue nenhum Tomara que não pegue nenhum veneno do baixo ai A placa ta ali Salesópolis Vamos ver Vamos lá Vamos pro vídeo 3 já Vamos pro vídeo 3 Vamos pro vídeo 3 Vamos pro vídeo 3 Use a faixa da esquerda para permanecer na rua Manuel Bezerra Lima Filho Tá ouvindo aqui no meio de cidade Vai de longe parece pequeno Cala a boca aus De longe parece pequeno